Mordinho no Bololô, tá em casa. Dá licencinha aqui. Tudo certo com vocês? Tamo no TVG, né, pai? Tá em casa. Tranquilidade total. Estou muito bem, com a fotossíntese renovada. Muito bom. O Rian conheci, nós gravamos Revoada 3. Tu também tá na Revoada 3. Tô, tô, tô. Inclusive ouçam Revoada 3 lá. Ouça muito. Em todas as plataformas digitais. Então vamos começar nosso papo. Quero saber como foi que vocês dois, essas duas potências se conheceram. A gente quer saber tudo. Conta pra gente. Duro, falido, feio e sem ninguém querer na gente. Lá no Guarujá. No Guarujá? É. Duro no Guarujá? Mas deixa eu explicar a situação. Conta aí. A gente foi num condomínio lá passar o fim do ano, que era um lugar rico de pessoas, com mansões. Aí a gente arrumava... Aquele condomínio lá, aquele lá. Acapulco. Daquele, né? O do Chaves. Acredita. Rorando, rapaz. Aí o que acontece? A gente se conheceu lá, a gente arrumava um biquinho de entrar lá e tentar passar lá. Entendeu a virada do ano. Aí a gente tomava banho de canequinha. Comia manga. Aí o Gordinho prometeu... Mas isso, comia manga onde? Lá no condomínio mesmo. É mesmo? É, nós se conheceu assim. Aí o Nécio prometeu que ia estourar no funk, na música. Aí foi e aconteceu. O Gordinho estourou. Tá ligado. Agora você estourou de mim. Agora tá milionário. Agora eu estourei também, entendeu? Porque é o seguinte, é Deus que é uma ponta estrela que tem que brilhar. Tá sim. Chaves de pilares. Um abraço, um beijo no seu coração. Eles estão riando. Ria só ria, ria só da risada. Mas vocês são cria de onde? Eu sou das Aquinaches. Zona Norte de São Paulo. Achei um abraço aí. Vocês não se conheceram lá na Zona Norte? Não. Vai no Guarujá mesmo. Vai no Guarujá mesmo. Entendi. E quando foi que vocês perceberam que assim, caraca, estamos estourados mesmo. Não tem jeito, Brasil, foi. É porque assim, eu estourei primeiro com o Daniel. Estourei uns dois anos antes do Daniel, tá ligado? Quando eu percebi que eu estava estourado mesmo, foi quando eu fui no shopping uma vez e o bagulho parei tudo. Aí eu falei, não, o bagulho está doido mesmo. Tipo, lembra, irmão, nós íamos direto no Outback, tá ligado? Quando nós tínhamos dinheiro. Aí nós íamos, eu e minha tropa, junto. Parou tudo, fã pra caramba. Comer costelinha com barbecue, não achei bem. Aquelas coisinhas, aquele cranberry. E você, Daniel? Uma cebolinha frita, um paradinho, um pouco mais... Você ia mais pra frente. É, eu, quando eu percebi que eu estava estourado... Quando, irmão? Quando? Você que... Tudo aconteceu muito rápido nessa vida, mano. Você falou assim, caraca, agora realmente o bagulho está doido. Tipo, o cachê subiu, o bagulho está doidão. Não consegui sair de casa, não, porque eu estourei, sei lá, mano. Quando eu fui jogar o jogo, ah, quando eu fui jogar o jogo no final da Vila Belmiro, que quando eu entrei pra jogar, todo mundo invadiu o campo. Aí o jogo acabou. Foi quando? Foi em dezembro. Dezembro? Dezembro. Dezembro que eu fui jogar o jogo no final da Vila Belmiro 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 da Vila Belmiro